Você lembra quando a sua filha, sua neta ou a sua vizinha esteve grávida e precisou da cirurgia? Lembra? Você tinha que ficar implorando os políticos. Lembra, 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 lembra. Acabou isso. Acabou aquela vergonha, aquele constrangimento. Por favor, pera a minha filha. Ela está grávida. Não, acabou. Agora Paragambi tem uma maternidade pública. Você pode levar sua filha, sua neta, para ganhar o bebê com tranquilidade e segurança. Sabe quem colocou isso em Paragambi? Ela. A prefeita Lucimar, 22. E para a vereadora, vote nela. Ali, notilha. 22123. Ali, notilha. Essa é a voz que você conhece. Apoia 22. Um abraço, galera.